Música Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do portal Aladê na sequência do curso Crie Planilhas Profissionais no Excel 2016 do Zero que é 100% grátis com direito a certificado. Nessa aula 11 nós estamos aprendendo funções estatísticas e aprendemos a função soma C e a função conte.c e eu deixei dois exercícios, o Libertadores para usar o conte.c e o meio quilo aqui para você usar o soma C. Vamos aí ver como é que eu vou resolver o exercício aqui, ver se ficou alguma dúvida e deixar mais um exercício para vocês no final aqui que é o exercício frota. Vamos lá aqui para a planilha Libertadores primeiro. Então, nessa planilha eu tenho os times aqui de 1960 até 2015, quem foi o campeão, quem foi o vice-campeão e quem foi o país campeão daquele ano. E o que eu pedi para vocês aqui é saber quantas vezes o Santos, o Cruzeiro, o Flamengo, o São Paulo, o Grêmio, o Vasco, o Parmeira, o Internacional, o Corinthians e o Atlético Mineiro, quantas vezes eles tiveram a felicidade de ser campeão da Libertadores aqui. E quantas vezes o país foi campeão, quantas vezes o Brasil, o Argentino, o Paraguai, o Uruguai e assim por diante. Para contar o número de vezes eu vou usar sempre conte.c, então vamos lá. Igual a conte.c, abre parênteses, ele me pede o intervalo e o critério. O que eu quero saber aqui, o que eu vou olhar? Ah, eu vou olhar os times que foram campeões. Então, eu vou marcar aqui na coluna campeão aqui de B3 até lá embaixo, a planilha é extensa, até B58. B58, vou voltar aqui para cima, vou travar esse intervalo para eu poder arrastar a função com F4, ponto e vírgula. Qual é o meu critério? O meu critério é saber quantas vezes o Santos foi campeão na primeira linha, que é o F11. E quando eu arrastar, esse F11 vai virar F12, F13, F14 e assim por diante. Então ele vai mudar aqui. Na primeira linha ele vai ver quantas vezes o Santos foi campeão. Na segunda linha, quantas vezes o Cruzeiro foi campeão. Na terceira linha, quantas vezes o Flamengo foi campeão e assim por diante. É importantíssimo destacar que do jeito que está escrito aqui, ó, Santos, espaço, UFC, abre parênteses, brava, fecha parênteses, eu tenho que ter exatamente da mesma forma escrito aqui do lado. Eu não posso ter um espaço em branco ou um ponto a mais, alguma coisa que diferencie esse texto que está aqui do texto que está aqui nessa coluna, senão ele vai contar errado, né? Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. Então o Santos foi três vezes campeão da Libertadores. Vou arrastar aqui até a última linha. Vou resolver esse problema aqui, quando eu arrastei eu perdi a formatação aqui da borda. Então vou selecionar e arrumar a borda aqui. Vamos só fazer aqui uma prova real. Eu vou pedir o soma desse intervalo. Então, 17 títulos é o total, né? Vou escrever aqui, ó. Total. Vou colocar uma formatação aqui. Mais grossa aqui. E aqui. Vou colocar um fundo aqui. Diferente. Então, olha lá. O Santos foi três vezes campeão. O Cruzeiro duas vezes. O Flamengo uma vez. O São Paulo três vezes. O Grêmio duas vezes. O Vasco uma vez. O Palmeiras uma vez. O Internacional duas vezes. O Corinthians uma vez. E o Atlético Mineiro uma vez. E ao todo aqui no Brasil nós temos 17 títulos. Somando aqui o número de títulos dos times brasileiros. Agora vamos lá saber os países. Igual a Conte.C. Abri parênteses. Qual é o meu intervalo agora? O meu intervalo agora são os países campeões aqui. Que está de C3 até C58. Vou apertar o F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? O meu critério é ser de Brasil. F24. Logicamente que eu não vou travar. Porque quando eu arrastar eu quero que ele mude para Argentina, Paraguai e assim por diante. Vou dar um Enter. Então o Brasil 17 vezes foi campeão. Vou arrastar até o final. Vou corrigir lá a borda. Está lá o Brasil 17 vezes. A Argentina 24 vezes. É o maior campeão aqui. O Paraguai 3 vezes. O Uruguai 8 vezes. A Colômbia 2. O Chile 1. O Equador 1. O México e o Peru ainda não ganharam a Libertadores. Eu posso fazer uma formatação condicional aqui que a gente já aprendeu aquela rapidinho. Vou selecionar. Vim aqui em formatação condicional. Barra de dados. E aqui eu consigo rapidamente visualizar quem tem mais títulos e quem tem menos títulos. Aqui no caso São Paulo e Santos com mais títulos. Vou fazer a mesma coisa aqui. Selecionei. Formatação condicional. Barra de dados. Vou selecionar aqui o mesmo estilo. Está lá o maior de todos. A Argentina aqui com 24, depois o Brasil e os outros países aqui com menos títulos. Está feita então a correção do exercício do conte.c. Vamos agora aqui para o meio quilo. Então tem a planilha aqui do frigorífico. O boizinho aqui simpático. E vamos lá fazer o resumo por região. Então aqui eu vou usar soma C. Igual a soma C. Abri parênteses. Qual é o meu intervalo? Há um intervalo que eu vou olhar. Vou olhar as regiões aqui. O resumo é por região. Então de B4 até B18. F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? O meu critério é ser norte. Ponto e vírgula de novo. Qual é o intervalo que eu vou somar? A quantidade aqui. Então vou selecionar e vou travar também com F4. Vou dar um Enter. Então foi 33 mil quilos na região norte, 37 mil quilos na região nordeste, 24 mil e quinhentos na centro-oeste, 50 mil na sudeste e 41 mil e quinhentos no sul. Como é que eu vou saber se está certo isso aqui, se esse dado não está errado? Simples. Eu vou somar o total aqui usando um auto-soma. Vou re-selecionar aqui certinho. São 186 mil quilos. E vou somar aqui o total disso também. Eu vou pedir um auto-soma aqui e vou selecionar esse intervalo. E esse número e esse número tem que bater. Então legal, deu certinho. Se eu tenho 186 mil quilos no total, tenho 186 mil quilos no total por região. Vamos agora para o resumo mensal. É a mesma coisa, só que ao invés de olhar a região, eu vou olhar os meses aqui. Abril, maio e junho. Vamos lá. Igual a soma C. Abro parênteses. Quem é meu intervalo? Os meses agora, né? Eu mudei o meu intervalo. F4 para travar. Ponto e vírgula. Quem que eu vou olhar como critério? Ah, o mês de abril. Ponto e vírgula. E quem que eu vou somar? Ah, eu vou somar a quantidade. F4 para travar de novo e ENTER. Vou fazer a prova real de novo aqui, fazendo a soma desse intervalo. 186 mil, 186 mil. Bateu. Então em abril foram 79 mil, em maio 64 mil, em junho 43 mil. Agora por vendedor. Vamos ver quanto cada vendedor vendeu aí de carne. Então o Leandro igual a soma C. Abro parênteses. Quem é o meu intervalo? O nome dos vendedores. F4 para travar. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério? O nome do vendedor. Leandro. Ponto e vírgula. E quem que eu vou somar? A quantidade. F4 novamente. ENTER. 48 mil quilos para o Leandro. Vamos arrastar aqui. Vamos tirar a prova real aqui embaixo. Vou mesclar. Vou pedir o auto soma. Desse intervalo. ENTER. 186 mil quilos. Então, notem que aqui eu tenho um resumo por região, por mês e por vendedor. Se eu mudar aqui os dados, por exemplo, eu vou colocar uma quantidade enorme aqui para o Leandro, 100 mil quilos. Então, dá uma olhada. Automaticamente, quando o Leandro vendeu 100 mil quilos, em abril aumentou bastante o meu resumo mensal. Na região norte, também aumentou bastante. E para o Leandro, automaticamente, que eu vou pegar aqui, por exemplo, a região nordeste com Rivas. Vou colocar 200 mil. Automaticamente mudou aqui. Aqui, ó, mudou a região nordeste, mudou aqui o mês de abril novamente e mudou também aqui a quantidade que o Rivas vendeu. Vou pegar aqui no mês de junho o Milton na região sudeste. Vou aumentar aqui para 300 mil. Automaticamente mudou o Milton, mudou o mês de junho e mudou a minha região. E automaticamente mudou aqui os meus totais, que tem que bater com o total aqui. Vou dar 3, Ctrl, Z aqui para a planilha voltar para os valores originais. E aí, se você se enroscou na hora de fazer o exercício, está aí corrigido. E agora eu vou deixar mais um para você treinar. Tanto o Conte.C, quanto o Soma.C, que é o exercício Frota. Vamos lá? Como é que vai ser o exercício Frota? Ele vai ser um pouco mais complexo, porque ele tem mais coisa para fazer. É uma empresa aqui que tem alguns carros, uma quilometragem que as pessoas fizeram com esses carros, um nome do motorista que usou esses carros e eu quero calcular o valor reembolsado. Como é que vai ser o valor reembolsado aqui? Vai ser igual à quilometragem que o carro fez, multiplicado pelo valor do quilômetro. A empresa paga R$ 0,75 por quilômetro rodado. Vou apertar o F4 para travar o quilômetro rodado aqui. Esse dado vai ficar fixo. Vou dar um Enter e vou arrastar até o final. Então, eu já tenho aqui o valor do reembolso na lista. Agora, o que eu quero saber aqui do lado? Alguns resumos, alguns dados estatísticos. Eu quero saber a quilometragem total por carro. O que nós vamos usar aqui de função, hein? Eu quero olhar para o carro Gol, Corso, Una, Kombi e assim por diante e quero saber quantos quilômetros esse carro rodou. Eu quero saber o gasto total por carro. Cada carro gera um reembolso. Eu quero saber quanto foi reembolsado pelo Gol, pelo Corsa, pelo Uno, pela Kombi e assim por diante. Eu quero saber o quilômetro total por motorista. Então, quantos quilômetros rodou o Leandro, o Rivas, o Nelson, nota. Agora, é motorista em relação à quilometragem. E eu quero saber o valor de reembolso do motorista. Então, motorista versus valor de reembolso. Aqui eu vou usar que função, né? E aqui eu quero saber quantas viagens fez o carro. Quantas vezes o Gol viajou, o Corsa viajou, o Uno viajou. Aqui é uma outra função que a gente aprendeu também. Eu quero saber quantas viagens fez o motorista. Quantas vezes o Leandro viajou, o Nelson viajou, o Rivas viajou, o Milton viajou. Então, aqui você vai praticar tanto soma C quanto conte.c. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que essas e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com. Que esse curso é 100% gratuito no portal AOEAD. Basta cadastrar e cursar. Você encontra as planilhas e todas as aulas aí no portal. Curta o Facebook AOEAD.com para você ficar por dentro de várias novidades. Até a próxima!